O 25 de Abril para mim representa liberdade, democracia, foi uma mudança grande que eu não vivi, vivi mas não acompanhei porque era muito mais nova que vocês tinham, sou assim já por 70 anos, acompanhei em pequenina mas pouco, porque sei relativamente ao 25 de Abril, sei que foi aqui as consequências do 25 de Abril, transformou muito a vida das pessoas para melhor, hoje podemos exprimir, dizermos aquilo que pensamos, o que sentimos, coisa que não acontecia até à data de 25 de Abril de 1974. Está ali um bocado, está ali uma entrevista? Sim, claro. E aí